Vamos para a substituição na equipa do Sporting. Entrada de Cristiano Ronaldo. A saída de Tunhito. Sporting que assim mantém basicamente o mesmo esquema tático. Exatamente. Deixa aqui Cristiano Ronaldo para tentar ele, ser ele a fazer aquela que dignaia. É, rasgar. Põe Cristiano Ronaldo mais à direita e com o Corésimo à esquerda. E Pratos vai estar mais recuado. Bola a pertencer ao Sporting. Foi a pressão do Corésimo e do Ronaldo ali lado a lado. Está Ronaldo. É importante o primeiro momento. Entrar bem, já. Excelente trabalho agora ali do Ronaldo. Foi pena ali que Materazzi... E a desmarcação de pratos excelente. A adivinhar-se depois o último passo. Olha para Ronaldo. Vai ser ali desarmado mais uma vez por Materazzi. Está em todo o lado, Materazzi. Morfeu com Derribente. O cara bola fora para o pontapé de baliza para o Sporting. Está aquele pormenor de há pouco, de Ronaldo. Muito bom. Bons pés. Excelente. Arrancar um bom pico. Mas lá está. Nicolai vem às faixas, mas ninguém cobre imediatamente a sua posição. Porque isso é necessário ficaram os dois centrais da equipa do Inter de Milão completamente à vontade, sem ninguém pela frente. O Corésimo. Porque a força no passo. A intenção era boa, já que tinha trago ali. Pedro Barbosa. Morfeu. Cocô. Materazzi. Caramba Zanetti. Sérgio Conceição. Ganharam o lançamento. Zanetti. Ibiaccio. A simulação de Vieri. É muito perigoso, Vieri. É um jogador que joga bem de frente e de costas para a baliza. Agora uma grande arrancada de Contreras. Ali agora a ser travado. Em falta por Materazzi. A Materazzi. Contreras venha ali. E se não fosse a falta, ele entrava sozinho. Passou por... Ninguém acreditou que ele... Perderam de espaço quase. Que ele avançasse. É preciso haver estas situações de desequilíbrio dos homens de trás a entrarem sobre a área adversária e a criarem estas questões à defesa adversária. No fundo, ganha um amarelo. Também é importante que a defesa contrária esteja penalizada, esteja punida disciplinarmente. Obviamente que o Materazzi, a partir deste momento, vai ter muito mais cuidados. Beto ao César Pratos. Beto que marcou alguns golos de livre. Mais ou menos naquela zona na época passada. Marreira bastante densa. Remata de Beto. A defesa de Tolgo. Ela não sair tão puxada ao poste como pretenderia seguramente Beto. É muita figura. E Tolgo a movimentar-se. Aliás, Tolgo estava no caminho da bola. Percebeu o movimento, o gesto de Beto, qual era a trajetória. Vai entrar Almeida daqui a pouco na equipa do Inter de Milão. O caldo jogador para o meio-campo, que temos vindo a falar. César Pratos. Ronaldo. Vai sair também em grande velocidade. Mas agora... Já não se pode impedir também a tantos arrancos agora a Pedro Barbosa. Exatamente. Está de Conceição. Galmato. Ganhar a Pedro Barbosa. Entrada de Quaresma, mas... Quaresma tem que pressionar. E já pressionou, e bem. Se ganhar Quaresma. Acaba por arrancar ali mais uma falta. E o árbitro diz que é falta por indicação do auxiliar. O auxiliar foi bastante incisivo a assinalar. E há falta mesmo. Falta de uma aterada. Muito bem. O Correiasma a pressionar. Não pode desistir. Tem que estar. Tem que... Tem que carregar. É uma situação que os jogadores às vezes desistem porque a bola pode se perder ou porque... Não, senhora. Muito bem. Muito bem. Agora praticamente a equipa do Inter toda na sua grande área. Para este livre, para ser apontado por Pedro Barbosa. E o corte a surgir ali por Materazzi. Ficou que completa depois Sérgio Conceição. E a falta agora de César Pratos. Para cortar o contra-ataque, poderia ser perigoso, obviamente. O árbitro foi ver se Materazzi não estava bem. E sair naturalmente de Ibiadio, como já tínhamos cumprido na equipa do Inter de Milano. E entrar Almeida. E querer dar mais consistência àquele setor. Almeida segura mais a bola. É o que o treinador neste momento também pretende. Além de refrescar, que alguém segure. O Kutuzov é chamado também por Bolóni. Exatamente. Fica só o Ricardo Fernandes em aquecimento. Zanetti. O cara em Coco. Recova também vai ser lançado daqui a pouco por Hector Cooper. Esse é que é um grande asso que o Inter de Milano tem nesta altura. Ali a pôr todas as armas que lhe dispõe nesta altura. Hector Cooper era em campo. Ronaldo. Olha para Dalmato. Orfeu, com espaço. Perigoso. Ih, quase que a bola entrava. Mas surge ali. Contreras. Num corte providencial. Tiago estava ultrapassado, mas a conseguir resolver. Muito bem, Contreras. Seguindo sempre a linha, o passe do seu adversário. Não há fora de jogo, como podemos aqui... Exato. E lá está. A surgir e bem no momento certo a não deixar que a bola ultrapasse a linha. Esta alteração na equipa do Inter de Milão. Entrada de Recova para a saída de... Calon. Realmente um treinador que se pode dar ao luxo de ter jogadores destes para lançar a meia da segunda parte. Isto está o lance de há pouco, uma vez mais, Contreras. Muito sereno. Boa exibição deste central chileno neste jogo oficial. Aliás, aquilo que dizemos, os centrais do Inter de Milão também se aplicam por inteiro para as centrais do suporte. Muita segurança, muito esclarecimento, muita frieza. Muito bem. A falta agora de Almeida sobre o Ronaldo. Vamos ver então quem vai sair para entrar com o Tuzov. Também Hugo está agora a fazer exercícios de aquecimento. Anderá ter que retocar ali o seu esquema defensivo com a entrada agora da Recova. As faltas... A maior número para o Inter de Milão. Sérgio e Conceição. A cair sem que o árbitro considere qualquer falta. Muito bem arrojar, muito bem arrojar. São velhos conhecidos. Há de trocar ali autenticamente os olhos de Almeida. O jogador não se passa. Os pênaltas passam. Dalmato. Já está a Recova. Agora ali um pouco mais recuado. Exato. Joga diferente do jogador da Serra Leão. Joga mais nas costas. Passaram agora um pouco mais para um 4-3-3 quase quando a equipa ataca. Com Conceição à direita, Morpheu à esquerda e Dieri no meio. E Recova ali a apoiar. Já está a Recova. Ele tem um pontapé poderosíssimo. E o fora de jogo assinalado. Que não chega a ser assinalado. E uma capacidade de passe fantástica. Nicolai. Revento. Donaldo. No fundo, no fundo, tentar compactar mais a equipa por conta do Inter. Dois horas ganha mais um pontapé de canto. E essencialmente o meio campo onde o Sporting estava a movimentar. Vamos ver. Só o pormenor de há pouco do Ronaldo. Está a saída de... Ricardo Quareles. Exatamente. Quareles, uma entrada de Coutos Alves. Antes mesmo do pontapé de canto. O Coutos Alves é um jogador que foi cedido pelo Milão. Também outra equipa da cidade, o Inter, por assim, Milan. Intentativa de colocar mais poder, mais artilharia na zona frontal. A baliza todo. Édora Barbosa. Ela vai passar por toda a gente. E o lançamento para Coco. Vamos ver como se distribuem agora os jogadores do Sporting. Ainda também a optar mais por um... Quase com um... 4-4-2-4 nesta altura. Provavelmente. Vamos ver. Sobretudo com o César Prates agora a ter alguma atenção com as movimentações de Recoba. Completamente. Mais recuado, portanto menos a linha. Morfeu. E Morfeu sempre muito mais metido dentro do terreno do que sobre a faixa. O Coutos Alves cai um pouco para o lado direito. Nicolai continua no centro. Mas estão mais juntos, mais juntos. Dois pontas de lança. E Ronaldo fecha ali depois no lado esquerdo. Eu diria o Sporting mais 4-3-3 nesta altura. Com Rui Bento no eixo. Barbosa sobre a esquerda. Prates na direita. O Coutos Alves. A cara vem com o Coutos Alves. Mas lá está Materazzi. Tem sido um autêntico pronto-socorro. Ali atrás. E a resposta do Inter. Bola para Recoba. Quarta de Contreras. Bola saiu. O tapete de baliza. Recoba é quase como, digamos, o municiador de Vieri. O Recoba ficou ali na marca do pontapé de canta. Reclamar canto quando o árbitro já tinha dito que era pontapé de baliza. E o facto não tinha razão. Cesar Pratos. Estamos a meio, sensivelmente, desta segunda parte. E o 4-3-3. Nicolai no meio, Ronaldo e Kutsov. Agora Ronaldo. A antecipação da Almeida. A antecipação da Almeida. A Almeida ali, agora, a resolver. Dalmato. Um jogo bastante mais aberto nestes últimos minutos. E o Ronaldo a fazer a marcação ao Copa. Muito bem. O Jorge. O futebol não é só atacar. É também defender. Fizou a Barbosa. O Zanetti acaba por perder. A Quiroga com um quarto deficiente. Bola para a Sérgio Conceição. E o Cesar Pratos. Agora não arriscar. Ficar ali também a meio o Thiago. O tapé de canto para o Inter de Milão. Sporting já com duas substituições. Da hipótese ainda da terceira, provavelmente... Paulo Bento ainda acaba por fazer a vir a entrar. O Hugo também está ali. Mas não será de excluir que o Sporting de Lázaro Boloni coloca um jogador para reforçar também o poder do seu meio campo nestes últimos minutos. Exatamente. Levando aí aos sacrifícios do... Pedro Barbosa, possivelmente, que está nesta altura já muito desgastado. Ele que tem feito um grande jogo. Refira-se. E tem estado no melhor e na desilusão. Porque ele tem os três grandes lances de futebol do ataque do Sporting. Num, não quis marcar. Deu. Coco cortou. No outro fez tudo. Não teve força para o remate. E no terceiro, todo defendeu, que é o remate, o grande remate fora da área nesta segunda parte. É Ricardo Fernandes quem vai entrar daqui a pouco no Sporting. Coco. Dalmato. Zanetti. Vai passar agora para o Rajor. Há quanto tempo Zanetti não subia? Perigosíssimo. 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 E o remate a surgir ali por Morfeu. Olha lá na rede lateral. Zanetti é um izinho, jogador a centrar em velocidade em corrida. Na seleção da Argentina, ele está talhado para isso. Um grande, um grande jogador. Agora o Boloni vem a lhe dar indicações ao capitão Pedro Barbosa antes da entrada de Ricardo Fernandes. Então quem sai? Será na próxima paragem de jogo. Rui Bento. Rui Bento. Pedro Barbosa. Chega de novo com Rui Bento. Agora Rui Bento. Pedro Barbosa. Sempre naquele triângulo. Todos os ovos. Não está fora de jogo. Podia conseguir resolver Zanetti. D'Alma. Panté de Beto. E Quiroga ali a comportar. Pedro Barbosa. Para sofrer uma falta de Almeida. E vamos então para a alteração. A terceira substituição sai na equipa do Sporting Contreras. Agora sim é que vamos então meter o sistema com... 4-4, 4-4, 4-4, 2 provavelmente. Contreras também se queixava a pouco. Apoio de visão do que fez a Xirena do Sporting. Ele saiu a cochear. Foi mesmo assistido pelo médico Gomes Pereira que tem agora aqui na imagem. Ainda antes da substituição. Está mesmo em dificuldade. Está ali a queixar-se bastante. Os aparatos agora claramente com o lateral direito. Ando ali o Ricardo Fernandes no lado esquerdo. Mantendo Pedro Barbosa no meio. E Cristiano agora à direita. Para então apoiarem os dois pontos. Pedro Barbosa agora foi para o miolo. É ele que vai fazer o transporte. Vai tentar fazer chegar a bola. Ele que tem tido um grande desgaste nesta partida. Morfeu. Para bem o Ronaldo. E depois a falta de César Prato. E vai entrar no Inter de Milão. mais um jogador. Parece-me ser Gulli. Agora aqui é que o Sporting terá de ter muito cuidado. Carrecova coloca a bola sempre de forma muito perigosa. Kotozov. Nikolai. Muito bem. De novo Kotozov. Era que está ali completamente enredado numa... um cerco de quatro jogadores do Inter. Um bom movimento entre Nikolai e Kotozov. Atenção. Os jogadores que ainda não estão retinados. Ainda não há um conhecimento total. Mas... Um bom movimento. Um bom movimento. Vai sair em grande velocidade. Sérgio Conceição. Está lá a recoba. Mas sai Tiago. E resolve. O evento. Tudo. o evento é caro fernandes a falta de almeida e a terceira substituição também na equipa do Inter de Milão sai Sérgio Conceição entre a Gulli refira-se que há bastante Sérgio Conceição já tinha praticamente desaparecido de tudo sair num bom misto de ativos e aplausos é verdade como é normal também nesta situação César Pratos Nicolai o passo de César Pratos foi muito arriscado Quiroga estamos praticamente nos últimos 10 minutos um pouco mais que será o tempo concedido pelo senhor Rune Pedersen com tudo a passar bem a aguentar ali a carga de Almeida Nicolai ver bem ali Rui Jorge no centro para Ronaldo mas já com a bola a passar a linha de fundo o presidente do Sporting como é que o presidente da liga de clubes Morfeu Javier e o Esquiroga muito bem excelente exibição da Argentina o depois aqui o passo Zanetti gole Morfeu acho César Pratos e também com uma guata César Pratos mas pode ter evitado aqui uma situação muito perigosa para a sua beleza com esta entrada era a única é atingido ali por Morfeu chega primeiro depois quase inevitável o choque na equipa do Inter Milão a referir o trabalho de Morfeu Morfeu tem sido um dos jogadores que mais e mais tem produzido na equipa italiana e muito bem taticamente Morfeu segurando a bola controlando o transportando passamento para Coco Almeida Kutuzov Zanetti Guieri excelente passo Morfeu para gole completamente à vontade mas Beto agora também com um corte soberbo a garbosa o Jorge Ricardo Fernandes a perder mais forte recolva um espaço para o seu pontapé e repassa facilidade com que a bola sai daquele pé esquerdo muito bom jogador o Inter está mais que coeso nesta altura e o pormenor de há pouco aquele corte providencial de Beto esperou o tempo certo do do jeito do ajeitar da bola do adversário para atirar até porque naquela zona é um risco um corte destes porque pode dar pode originar grande finalidade que vai terá se O Jorge. Coco. Reto. O Jorge. Pedro Barbado. Partido de Córdoba. Resolverem ali bem os centrais do Sporting. Pedro Barbosa. Nesta altura quase que refugiado um pouco ali no lado esquerdo. Exato. Pedro Barbosa. Eu penso que seria ele o homem a substituir. Caso o Contreras não estivesse no final. Porque Pedro Barbosa já não tem força. Houve ali uma paragem. Um momento em que Hugo estava preparado. Estava Hugo e Ricardo Fernandes. Estavam à espera de saber exatamente como é que estava o Contreras. Quando veio a indicação dentro do campo que o Contreras não estava em condições. Então o Hugo desmobilizou e avançou o Ricardo Fernandes. Zanetti. Gole. Recoba. Sozinho. E mais uma vez. César Prates. César Prates. Ali a importunar o suficiente para Recoba não conseguir arrematar em condições. Não há fora do jogo. O passo é excelente de Gulli. E a recepção fantástica. Repare-se da forma fácil que este jogador recebe e arremata. Muito bom. Grande interno. Grande excepção. Parece ver o salário. Guttasol. Guttasol. Podia meter-se no meio dos jogadores do Inter a ficar-se na bola. Recoba. E agora a falhar incrivelmente. Vieri. Vieri. Aquilo que não é muito vulgar nele. É verdade. Vieri com baliza escancarada. Municiado por Recoba. E vamos observar. Era só encostar a fazer, de facto, o piano. Recoba trouxe ao futebol do Inter outra dimensão. Com o pé esquerdo, realmente. Pois é. Coloca a bola onde quer. Exatamente. E foi um jogador que não esteve no Mundial. Curiosamente, esteve. Saiu também, foi cedo do Mundial. Realizamos. O Sporting acaba, a partir do momento em que tem mais avançados em campo, por ser muito menos acutilante. É verdade. Não é por ter mais avançados que se marcam mais golos. É preciso é criar uma dinâmica de equipa que proporciona um jogo que abra situações, que crie situações e que propicia aos rematadores, não precisam de ser muitos, passam a serem dois ou três, médios ou avançados, o espaço para poderem desferir os rematos que podem criar o jogo. E agora muitos protestos a este fora de jogo que é muito mal assinalado, como podemos agora confirmar. Para o resto, há um pormenor que nos... Enfim, isto é muito curto, mas é interessante, a combinação entre o Tuzovic e Nicolás prometem essa articulação entre os dois avançados. Mais uma vez o Recova. É isto, a atenção. A colocar com muito perigo e agora é Vieri quem tira autenticamente o golo a Gulli. Exatamente. Há força a marcar, se Vieri tem deixado de passar a bola, Gulli só encostava a cabeça e Recova, de facto, veio criar outro futebol. Ou não, então. Vai dar outro jogo. E repare-se, Recova está aqui sobre o lado esquerdo, muito... Já dois ou três passos. Muita vontade. Pedro Morbosa. Agora o público no tudo por tudo a apoiar a equipa do Sporting. Nicolai. O que só está no meio. Mais um ponto a pé de canto para o Sporting. Estamos a aproximar-nos para o final. Realmente o público lá tenta empurrar a sua equipa para um golo que seria uma vantagem extremamente importante. Público fantástico. Agora só Recova da equipa do Inter não está na área. De resto, toda a área mostrou no segundo tempo Kutsov, que é um jogador que é uma mais-valia, que poderá vir a ser extremamente útil e poderá combinar com Nicolai muito bem. Pedro Morbosa, para mim, é a figura deste jogo. Ele esteve no melhor e na desilusão porque já o referimos. Tem três lances fantásticos. um em que não quer marcar o golo, lê que Nicolai está melhor, não contou, foi com o trabalho do Coco. Outro em que faz estudo, não tem força para o remate final e finalmente aquele remate que o guarda-redes todo foi buscar ao chão. De qualquer das maneiras, este Sporting, se não conseguiu hoje ganhar, o jogo, há uma coisa, ganhou uma equipa. Esta equipa tem potencialidades e pode-se neste momento dizer, não vão pensar naqueles que não podem jogar nesta altura. O Sporting tem jogadores capazes de fazer uma boa campanha. E capaz de chegar à Liga dos Campeões e pode, como eu referi e o Gabriel também acentuou, queixar-se desta situação. Claramente uma grande penalidade que fica por assinalar pelo árbitro Bruno Pedersen. Olha, Sérgio Conceição e Rui Jorge vão trocar camisolas. Muito bem. 0-0 então em Avalade dentro de duas semanas concretamente no dia 27 em Milão. será então a decisão para ver quem destas duas equipas vai à Liga dos Campeões. Um jogo que também poderá acompanhar na RTP1. Em nome de toda a equipa despeço-me o resto de uma boa quarta-feira e um bom período de férias seguramente muita gente a passar. Boa noite. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.